Direito Civil E hoje no nosso quadro Direito Civil, contamos com a participação do Dr. Danilo Montemurro, ele que é advogado especialista em direito de família, para falarmos sobre abandono afetivo. Dr. Danilo Montemurro, muito obrigada pela participação. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Bom, Dr. Danilo Montemurro, uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de danos morais e materiais por abandono afetivo, mas antes mesmo de entrarmos nesse quesito de danos morais e materiais pelo abandono afetivo, vamos explicar o que de fato é o abandono afetivo? Olha, abandono afetivo é um instituto que recebeu esse nome recentemente pela construção doutrinária e jurisprudencial e significa aquele genitor que é obrigado constitucionalmente a prover não só assistência material, mas também assistência afetiva à sua prole, deixa de fazê-lo. Essa omissão afetiva que um genitor ou uma genitora deixa de prestar à sua prole é considerado um ilícito civil. Isso significa o abandono afetivo. Certo, mas há toda uma questão, Dr. Danilo, que se deve atentar para ver se de fato um pai abandonou afetivamente o filho ou se tem todas outras questões por trás também disso. Deve ser algo, imagineu, muito bem definido ali, né? Sim, é algo que tem que ser muito bem verificado no caso concreto, caso a caso, para saber se efetivamente houve um abandono afetivo, se realmente houve um ilícito civil passível de indenização. Isso porque a gente não pode obrigar, a gente não pode... Não é possível por lei ou por uma decisão judicial obrigar alguém a amar uma outra pessoa, uma vez que isso é um aspecto absolutamente subjetivo de cada ser humano. Então, isso deve ser realmente verificado caso a caso. Um caso, por exemplo, mais corriqueiro é aquele em que o pai ou a mãe possui dois filhos e dá toda a assistência afetiva e moral a um filho e deixa o outro de lado. Então, esse é o caso, é o exemplo clássico do abandono afetivo para a gente visualizar exatamente quando que isso acontece. Esse é o típico exemplo. Sim, certo. Doutor Danilo Montemori, por exemplo, se um pai está ali atento às questões de dinheiro mesmo, presta ali a pensão alimentícia, dá todo esse apoio financeiro, mas não está presente no dia a dia e não presta nenhum carinho ali ao filho. Mesmo assim, ele pode estar abandonando afetivamente o menor, o filho? Eu preciso verificar exatamente no caso concreto o que está acontecendo. Uma vez que, como eu falei, não é possível você obrigar... Alguém a amar. Alguém a amar. O desamor, o chamado desamor, não é passível por si só de indenização ou de considerar isso um abandono afetivo. Preciso realmente verificar o caso concreto, o que está acontecendo naquele momento. Isso é uma questão bem delicada e não é o porquê um pai efetivamente não ama o seu filho que pode ser considerado aí uma... que isso possa ser considerado um ilícito civil, né? O importante na questão da assistência moral... Assistência moral é aquela assistência que você vai dar à educação, que você vai dar ao amparo, que você vai dar ao socorro e que você vai estar ali presente caso o seu filho precisa. Isso é assistência moral. Agora, o amor por si só não pode ser considerado uma obrigação, né? Certo. Bom, eu converso com o doutor Danilo Montemurro, advogado especialista em direito de família. Doutor Danilo Montemurro, no início aqui da nossa conversa, eu trouxe em destaque uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que nega pedidos de danos morais e materiais por abandono afetivo. Nesse caso, era até de uma servidora pública que buscava indenização do pai devido à falta de assistência afetiva e material. Mas, ao analisar o caso, os ministros não identificaram o ilícito civil e a culpa na conduta do genitor da autora, que, inclusive, ele só teve a paternidade confirmada 38 anos depois do nascimento da filha. Então, é um caso bem curioso. Como o senhor falou, cada caso deve ser analisado de uma forma. E nesse, com toda a peculiaridade, os ministros entenderam que não. Não houve um abandono afetivo. É acertadíssima a decisão. E vale lembrar que essa decisão, na verdade, ela confirma já uma decisão do próprio Tribunal Estadual, que negou essa pretensão de indenização por abandono afetivo. Para começar, é uma investigação de paternidade ou uma ação que tenta reconhecer a paternidade de uma filha contra um pai 30 anos depois do nascimento. Então, já começa daí. Em segundo lugar, a questão do abandono afetivo tem, principalmente, como pano de fundo, a Constituição. E a Constituição define que, por isso é abandono afetivo, que os genitores devem prestar assistência, não só material, mas moral também à sua prole, como uma garantia às crianças e aos adolescentes. Então, quem é passível dessa indenização é somente uma criança. Não há, não existe, segundo uma fundamentação jurídica, o abandono afetivo, do jeito que a gente está discutindo, para uma pessoa maior de idade. É somente para criança, criança e adolescente. Então, essa pretensão é absolutamente indevida. E também vale grifar uma questão importante também, que não é tão raro, assim, esse tipo de pretensão de reconhecimento de paternidade décadas depois do nascimento. Eu mesmo já atuei em algumas. E isso desdobra uma outra questão também, a validade dessa investigação de paternidade. Se ela é simplesmente para um reconhecimento de paternidade, ou seja, para você conhecer a sua ascendência genética, para eventual esclarecimento de dúvida, ou se haverá também vínculos familiares, especialmente sucessórios. Então, essa é uma questão bem complexa e está acertadíssima a decisão do tribunal. É, só para deixar em destaque que a decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo e agora, sim, também confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas, doutor Danilo Montemorro, e no caso, em supondo um outro caso, que de fato a justiça entenda que há indenização, como fixar o valor dessa indenização por algo abstrato, né? Pois é, essa é a grande dificuldade em qualquer ação de indenização por danos morais, né? Estabelecer o quanto dessa indenização. Esse quanto deve ser verificado em uma série de regras. A capacidade financeira das partes, a peculiaridade do dano atingido, a extensão desse dano, o tempo que esse dano foi, que essa pessoa foi exposta a esse prejuízo. E, com base nisso, chegar a um quanto aí que realmente é algo absolutamente subjetivo, que vai ser definido aí, segundo a discussão dentre as partes e o livre convencimento do juiz, do magistrado. Certo. E até para que o magistrado tome a melhor decisão, o doutor Danilo Montemorro, na fase processual, há que se ouvir a criança, há também ali um trabalho, talvez, de psicólogos, há toda essa investigação para ver o quanto, de fato, isso interferiu na vida do menor? Ah, sem dúvida. Como eu disse, esse tipo de pretensão, principalmente, é promovido por um menor, ou o maior, mais relacionado a um fato ocorrido, quanto o menor, respeitado aí o prazo prescricional, né? Sim. Deve, sim, ser verificado pelo juiz, deve ser utilizado pelo juiz os meios necessários para o seu convencimento. Então, toda a dilação probatória, especialmente prova psicossocial, prova psicológica, prova psiquiátrica, deve ser considerada aí para... Para a decisão. Para o seu convencimento, né? Sim. Tá certo. Bom, doutor Danilo Montemorro, advogado especialista em direito de família, quero agradecer a sua participação hoje, novamente, aqui no programa Revista Justiça, num quadro de direito civil, hoje falando sobre abandono afetivo, e essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou um pedido de danos morais e materiais por abandono afetivo de uma mulher que teve reconhecida a paternidade após 38 anos do nascimento. Doutor Danilo Montemorro, muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação falar com vocês. Um abraço. Até mais. Se acompanha aqui o Revista Justiça ao Vivo em 104,7 FM ou pela internet em www.revistaradiojustiça.jus.br. Nós vamos para um rápido intervalo e logo mais estamos de volta aqui com mais entrevista no programa. Estamos apresentando Revista Justiça.